Banners, panfletos para chamar atenção. O alerta é para o cuidado com a raiva, doença que atinge uma parte considerável da população mundial, principalmente na Ásia e África. O problema maior é que no nosso estado a doença é endêmica, ou seja, ela está circulando entre os animais. Ela é doença transmitida pelos mamíferos. Então, apesar de nós não termos casos de raiva humana desde 2013 aqui no nosso estado, mas eu tenho a circulação viral, porque eu tenho tanto bovinos quanto cães que eventualmente surgem positivos para a doença. E a doença vai se manifestar no ser humano após um contato com esse animal doente. Outros animais, além de cães e gatos, podem transmitir a raiva. Morcegos, cavalos, bois e outros mamíferos, sejam carnívoros ou herbívoros. O Dia Mundial contra a Raiva é mais um instrumento para que os pecuaristas tomem conta direitinho do seu rebanho e não deixem de vacinar os animais. O protocolo é um pouco diferente do cão e gato. No cão e gato existem as campanhas nacionais, enquanto que no caso dos herbívoros é somente nos locais onde há casos positivos laboratorialmente. Então, num raio de 12 quilômetros, os pecuaristas têm que ter essa preocupação de vacinar todo o seu rebanho contra a doença. Além de orientações e informações, a mobilização também serviu para vacinar os animais. O medicamento estava disponível por lá. No próximo mês, o Centro de Zoonoses deve fazer visita nos bairros, em mais uma etapa da campanha nacional de vacinação. Em 2011 e 2012, nós tivemos dois casos com mais de 100 casos de animais, dois casos humanos e mais de 100 casos de caninos e felinos. E de lá para cá, nós não tivemos mais casos. Nós fizemos uma programação juntamente com o Estado, o Ministério e a Pan-Americana para que a gente fizesse duas campanhas de vacinação por ano.